Música É no sonho dantesco e tombadilho Tinir de ferros e estalar do açoite Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar Negras mulheres levantando as tetas Magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães Outras moças mais nuas assustadas No torbilhão de espectros arrastadas em anse e mágoas vãs Os de raiva um deliram, outros enlouquecem Outros que de martírios embrutecem choram e dançam ali Senhor Deus, teus desgraçados Dizem-me em vós, Senhor Deus Se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus Quem são esses desgraçados Que não encontro em vós mais que o rir calmo da turba Diz o tu, severa musa Musa liberme audaz São os filhos do deserto Onde a terra exposa a luz Onde voam em campo aberto as tribos de homens nus Homens fortes, bravos Hoje, míseros escravos Sem ar, sem luz, sem razão Passam dia a caravana Onde a virgem na cabana Cisma da noite nos véus Adeus a choça do monte Adeus palmeira das fontes Adeus amores Adeus Senhor Deus dos desgraçados Dizem-me em vós, Senhor Deus Se é loucura, se é verdade Que torrou perante os céus Ó mar, por que não apagas De tuas vagas De teu manto, estiborrão Astros, noites, tempestades Além das imensidades Varrer os mares, estufão Mas existe um povo Que a bandeira empresta Para cobrir tanta infame e covardia Deixa transformar-se nesta festa Em manto impuro De bagante e fria Meu Deus, meu Deus Mas que bandeira é essa? Que imprudente e na gávea Tripodia Aure verde pendão da minha terra Que a brisa do Brasil Beijo e balança Ai, antes se houvesse roto na batalha Que se vires a um povo de mortalha Mas a infame é demais Da etérea plaga Levantai os heróis do novo mundo Andrada Arranca este pendão dos ares Valombo Fecha as portas dos teus mares Como anda Na sua comunidade O movimento de rua? Vamos falar do Alto do Moura Enquanto protagonista Do movimento de rua Chamado Seresta Seresta na ladeira do Alto do Moura Sim, porque o Alto do Moura Ele não faz juiz apenas ao título Por conta da gastronomia E principalmente da arte do barro Mas também Por sua poesia Por sua música E como tal Não poderia deixar de ter Em suas ladeiras Uma seresta Uma seresta Que normalmente é associada Ao romântico Nada contra o romântico Muito pelo contrário Mas essa seresta Ela é luta Ela é resgate E mantência de uma identidade De um povo É lá naquele território demarcado Que a gente tenta dar voz Ao povo A gente tenta manter a tradição A gente oportuniza o microfone Para aqueles que tem algo para falar E todos nós temos algo para falar Às vezes Precisa só de uma oportunidade Essa seresta Ela foi inspirada No movimento também de seresta Que acontece em Olinda Onde uma senhora De mais de 70 anos Insatisfeita com o movimento Violento Naquele patrimônio da humanidade Com o acesso de carros De alto porte Em suas ladeiras Teve a ideia De tomar rua No início da noite Tocando seu violino Isso já demonstra Que para que a gente Toma uma atitude Enquanto compromisso Com a arte Precisa ter idade certa Qualquer idade serve Essa despertou com 70 anos Então ela tomou as ruas Naquela noite Mostrando a insatisfação De como o poder público Estava cuidando Daquele patrimônio da humanidade Mas as pessoas Se identificaram tanto Com aquele movimento Que resolveram aderir De uma maneira permanente Tomando as ruas Nas ladeiras de Olinda Todas as sextas-feiras De maneira que Hoje Faz parte da grade Da prefeitura Como movimento cultural Integrante Do patrimônio histórico Olinda Então assim A gente está colocando Esse movimento Nas ruas do Alto do Moura Foi essa a inspiração Então Hoje Essa tarde Dificilmente a gente vai sair Igual o que a gente entrou Como a gente era Como a gente está sendo Vamos renovar nossas ideias Nossos conceitos Nossas concepções Porque não se concebe Que Profissionais da área Da educação Não estendam Seu olhar Para um movimento Cultural de rua Esse movimento Que necessita Do apoio Do estímulo E o nosso compromisso Enquanto cidadão Enquanto educador Que detemos Esses jovens Em algum momento Do nosso dia É importante Que a gente leve Essa mensagem É muito importante Que a gente aproveite Esse diálogo Que esse diálogo Extrapole o que está posto Enquanto educação Então cabe Indagarmos Hoje Qual o movimento De rua Que está acontecendo Na sua cidade Ou melhor Qual o movimento De rua Que está acontecendo Na sua comunidade Se a gente Sabe E não apoia Ou frequenta É grave E se a gente E se a gente Não sabe É gravíssimo Porque esse não saber Significa omissão A omissão Que está muito próxima Da alienação Do monstro Chamado alienação Que alimenta Que alimenta A opressão As vezes a gente Pensa que Um pequeno E simples Movimento De rua Não tem valor Não merece O nosso tempo Merece sim Chega de omissão Chega de achar Que movimentos Enormes Que tem uma visibilidade É que vale a pena A gente parar Para observar E participar Porque não existe Cultura pequena Ou grande Existe cultura Então da mesma maneira Que temos que valorizar Uma cultura Que requer Uma ampla estrutura A gente precisa também Valorizar Aquele pequeno movimento Que ocorre Em nosso bairro Porque ali Está embutido O lazer A cultura A preservação Da identidade De um povo A seresta Ela integra Inúmeros valores Não é só cantar É recitar É ter Oportunidade De pegar o microfone E falar Falar Algo que contribua Para uma melhora Na sociedade Nós temos esse compromisso Enquanto cidadão Vai no vai Eu sempre escuto Cultura serve para quê? O que vale é Advogado Médico Dentista Não, gente O artista Ele precisa Do olhar sensível Da sociedade Há todo um esforço Há toda uma luta Por trás desses movimentos Por mais simples que seja Mas para que a gente Possa se aproximar A gente precisa Ter abertura A gente precisa Se despir Que no caso aqui Eu trago O meu pé nu Que é uma forma De mostrar Que a gente tem Que se desvencilhar Do que o capitalismo Nos impõe Essa cultura Das microtecnologias Ela tem engolido Nossas crianças Nós, pais Muitas, muitas vezes Preferimos levar Nossos filhos Num shopping Adquirir Com maior sacrifício Um celular Do que mostrar A ele Um movimento Hip hop O movimento Do Bumba Meu boi O artesão Do alto do Moura O que é brincar O que é manusear O que é estimular A criatividade Com um pedaço De barro Chega Essa postura Não leva A lugar nenhum E Enquanto educadores É fundamental Porque A gente pode utilizar Toda a mídia Outdoor Televisão Jornal Panfletar Mas toda base Toda estrutura Toda postura Citadina Ela inicia Na escola Obviamente que a família Tem um papel Mas se aqueles pais Tiveram uma valoração Na escola Eles têm mais capacidade De repassar isso É importantíssimo É importantíssimo A aula de artes Hoje Há uma tendência Generalizada De não valorizar Não pode Minha gente A gente tem um compromisso Enquanto cidadão De resgatar De manter a nossa cultura Que é a nossa história As experiências Quilombolas As experiências Dos índios Mostra Que já que nós Temos toda essa miscigenação Que a gente tem que dar Continuidade E valorizarmos Cada vez mais Colocar mesmo Como prioridade É preciso que a gente Rompa O excesso De lucidez É preciso sonhar Sonhar com um mundo novo Um mundo melhor Sonhar Com essa Efetiva possibilidade Utilizar sim A tecnologia Obviamente Que é um recurso Importantíssimo Mas nós temos que sermos Maiores A humanidade O ser Ele tem que estar Acima Estou sentindo Uma clareza Tão grande Que me anula Enquanto pessoa Comum E atual É uma lucidez Vazia Como explicar Assim como Um cálculo Matemático Perfeito No qual No entanto Não se precisa Estou por assim dizer Vendo claramente O vazio E não entendo O que entendo Pois estou Infinitamente Maior Que eu mesma E não me alcanço Sei também Que essa lucidez Pode se tornar Um inferno humano Pois Sei que Em termos De nossa diária E permanente Acomodação E resignada A essa realidade É um risco Apagar e pôs Deus Essa minha flaga Ela não Me serve Para viver Os dias Ajudai-me A de novo Consistir De modos Possíveis Eu existo Eu Consisto Eu Consisto Amém Aplausos